Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmã da Mariana. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da história de como foi minha viagem até aqui, mas antes disso eu combinei de encontrar com a minha irmã na casa dela, então logo mais eu conto pra vocês. Olá pessoal, agora eu cheguei aqui na casa da minha irmã. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi o processo, tipo, desde o começo até aqui. Não vou dar muitos detalhes de tudo, vai ser mais focado no que eu fiz, assim, nas últimas semanas. E depois eu vou detalhando pra vocês conforme vocês quiserem, então deixa nos comentários o que vocês preferem, saber o que vocês ainda têm interesse em saber. E eu vou contando pra vocês nos próximos vídeos, tá? Enfim, sem mais delongas, todo o processo, assim, desde que eu comecei a falar com o professor até eu vir pra cá, foi mais ou menos um ano e meio. Então foi bem demorado, aconteceram muitas coisas, mas principalmente teve muita espera, tipo, eu ficava meses sem ter notícia nenhuma. Então, eu não contei muito pra ninguém sobre tudo que eu tava fazendo, pouquíssimas pessoas sabiam, mas minha família mesmo. Na verdade, nem meus pais sabiam, eles ficaram sabendo depois de um ano só. Quando eu revelei mesmo, foi, tipo, perto do meu aniversário, que eu faço aniversário em novembro. Então foi mais ou menos nessa época que eu acabei contando pros meus amigos que eu viria. Eu acabei juntando meu aniversário com uma certa despedida, sabe? Um momento pra eu passar com meus amigos e teve algumas pessoas até que eu não conseguia encontrar mais depois do aniversário. Foi muito legal, a gente até fez um tema lá, Brasil, Canadá, tal. Meus amigos me ajudaram a montar e teve um futebol de sabão, um brinquedo grande, assim. O pessoal se divertiu bastante. Eu, pelo menos, me diverti muito, gostei muito. E foi muito bacana, assim, ter as pessoas mais próximas naquele momento, sabe? E depois disso, eu fui mais arrumando coisas importantes, mas que não tem muito, assim, o que eu gravar. Tipo, eu fui médico, fui no oftalmo, fiz os exames de rotina, né, pra saber se tava tudo certo. Compras, tipo, eu comprei um monte de coisa que ia precisar, roupa pra trazer. Na verdade, não muita roupa, porque aqui é muito frio, então não adianta muito eu trazer roupa de verão do Brasil. Nesse meio tempo também, eu tava trabalhando, né, e um dos meus trabalhos era de professora particular, uma aluna. E os pais dela foram super fofos, eles foram muito fofos comigo, eles me presentearam com duas malas pra eu trazer, arrumar minhas coisas. E eu fiquei super feliz, assim, eles até foram, eu tava trabalhando em outro lugar também. E daí eles foram lá levar pra mim, foi muito legal. E, tipo, nossa, muito obrigada se vocês estiverem vendo isso. Porque foi muito legal mesmo, eu gostei muito e foi super útil. Aí depois disso, assim, de mais importante que aconteceu, foi a espera do visto, né? Porque o visto demorou muito mais tempo do que o planejado por causa do Covid. Mas eu posso explicar melhor isso pra vocês em um outro vídeo, falando dos procedimentos e tudo mais que tem que fazer. Mas ele tava demorando muito mais do que o esperado, normalmente, acho que demora uns dois meses ou por aí. Tava com prazo de 12 semanas. Então, quando eu apliquei o visto, foi, tipo, em setembro, mais ou menos. E daí tava marcado pra voltar no meio de dezembro, que seriam as 12 semanas que completariam. Mas podia atrasar no meio do caminho, porque esse era um prazo médio. Então podia acontecer de atrasar. Minha passagem tá marcada pra dia 25 de dezembro e o prazo do meu visto chegar era em torno do dia 15 de dezembro. Então se atrasasse, tipo, uma semana, já ia chegar na semana da viagem, sabe? Então eu fiquei super preocupada, a gente tava muito ansioso, assim, esperando que desse certo, sabe? Mas aí, finalmente chegou. Oi, hoje faz duas semanas que eu enviei meu passaporte pro consulado pra emissão do visto. E chegou ontem meu passaporte. Aí eu fiquei super empolgada e tal, tava saindo pra trabalhar, então não deu tempo de gravar. Aí eu guardei pra gravar hoje, eu abrindo com vocês. Então o que chegou, tá lacrado, é meu lado. Que lindo! Chegou um pouco antes do esperado, umas duas semanas antes, então deu tudo certo. E foi um grande alívio. E daí depois que chegou o visto era mais arrumar mala e me despedir mesmo, porque essa, esse era o principal, a principal documentação que eu tinha que ter pra vir pra cá, né? De resto, eu tava, era um pouco mais fácil de conseguir, porque o visto realmente não depende de mim, né? E aí depois disso foram as despedidas mesmo, as pessoas, eu fui me ver meus amigos, eu saí com eles. E foi bem difícil, foi, acho que a parte mais difícil foi as despedidas. Hoje é dia 22 e quase chegando o dia já, né? Arrumando as coisas e tudo mais e me despedindo dos meus amigos. Mas hoje, agora, eu acabei de me despedir de uma grande amiga, assim, então eu tô bem triste. Mas, faz parte, né? Faz parte do processo e vai dar tudo certo, eu espero que dê. Acho que esse é um dos momentos mais difíceis, assim, a despedida. Mas é isso. Logo mais eu vou, hoje é quarta-feira, sexta-feira eu já vou pra São Paulo e sábado eu pego o avião. E as malas foi bem tranquilo, minha mãe tava bem estressada, porque eu deixei pra fazer de última hora. Eu fiz minhas malas um dia antes. Minha mãe ficou surtada, ficou muito brava. Mas, é que, tipo, eu tinha que levar tudo, de qualquer jeito. Então, se eu fizesse a mala, eu não ia ter o que usar lá, basicamente. Então, eu acabei deixando pra fazer depois, mas deu tudo certo. E daí, um dia antes, eu fui pra São Paulo, que eu tenho família lá. E a gente foi pra lá, então, pra me despedir deles também e me preparar pra ir pro aeroporto, que foi no dia 25. Eu vou separar o vídeo, vou contar a parte do aeroporto pra frente em um outro vídeo, pra não ficar muito longo também e muito cansativo de assistir. E aí, no final desse vídeo, eu preparei um trechinho, tipo, com as fotos das minhas despedidas, das pessoas que eu encontrei. E só quero dizer que agradeço muito por todo o tempo que a gente esteve juntos. E esse é um até logo, né? A gente vai se ver de novo. Mas foi muito especial, assim, todas as despedidas. As pessoas demonstraram muito carinho, foi muito emocionante. É isso, então. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário sobre esse vídeo, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho